Que a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o quarto levantamento rápido de índice de infestação do Aedes aegypti e registrou seis cidades em nosso estado apresentando alto índice de infestação do mosquito. É uma coisa muito séria, a gente está sempre falando aqui, olha, o tal do mosquito da dengue, ele bata, ele é letal, ele é terrível. Mais cedo, o nosso Douglas Magalhães, ele conversou com a gerente de endemias da Secretaria de Estado da Saúde e o quanto a nossa prevenção se faz cada vez mais necessária. Não é isso, gente? Balança aí. Foram seis municípios que apresentaram índices elevados, destacando Simão Dias, Itabaiana, Salgado, e agora me falhou... Bardos Coqueiros. Bardos Coqueiros, sim. Então esses municípios que apresentaram índices elevados, é importante estarem atentos, por quê? Porque a gente vai começar um novo período de preocupação por conta das temperaturas que começam a subir, até porque a gente passa pelo período chuvoso por temperaturas mais amenas, mas Nordeste volta daqui a pouco, lá para o mês de setembro, a gente começa de novo a aumentar as nossas temperaturas e é isso que o Edis, que é o votor que transmite essas três arboviroses, dengue, chicuguinho e zika, ele está aí para mostrar a sua presença. Então é importante. E aí a gente faz um alerta também para os demais municípios. O Estado de Sergipe é um Estado pequeno, é um Estado onde a população se desloca de um município para outro muito facilmente. O vetor não sabe o que é limite de município para o outro, ele não sabe identificar isso. Então a gente pede realmente aos 75 municípios que se dediquem nesse momento agora, que é o momento de parar um pouco, fazer planejamentos para o próximo período, segundo semestre de 2024. Eu estou vendo aqui, Sidney, as cidades, Simão Dias, Barra dos Coqueiros, Moita Bonita, Itabaiana, Salgado e Cumbi. O que me chama a atenção, cidades, por exemplo, Barra dos Coqueiros, vizinho Aracaju. A cidade de Itabaiana que recebe um grande número de pessoas, dá adjacência para a sua tradicional feira livre. Isso preocupa? Com certeza, né? Os municípios que fazem fronteira com outros estados, municípios que estão fazendo, que são municípios de grande população, por quê? Porque a gente, o mosquito, ele precisa de pessoas para se alimentar. Então, aqueles municípios com grande população e que recebe gente de vários locais do país, é importante estar mais atento ainda a essa situação, fazer bloqueios de caso, estar atento à infestação do vetor, o local onde foi que ocorreu, o que provocou esse aumento no número da infestação do vetor, qual é o local, porque muitas vezes não é o território do município todo. É um local que faz com que aquele número cresça. Então, é importante estar atento a essa situação. Sim, nem para encerrar, porque é importante a gente não misturar as coisas. O agente de endemias com o carro fumaceiro. O agente de endemias, ele vai lá pesquisar, vai ver onde estão os vetores, aí é que vem o fumaceiro. Exatamente. O fumaceiro é utilizado apenas quando há um risco iminente de transmissão e que o controle do vetor com o trabalho do agente de endemias não teve a eficácia que se esperava. Então, a gente complementa aquela ação do agente de endemias com o carro fumaceiro. Para isso, a gente precisa ter critérios para colocar. E os critérios são o número de casos e a ocorrência do vetor. Lembrando que o trabalho do agente de endemias, ele tem uma efetividade, uma eficácia muito maior do que o uso do carro fumaceiro. Então, é importante salientar também que o trabalho dos agentes, e aí eu chamo a atenção também para os agentes comunitários de saúde, que é importante estar fazendo trabalho de educação e saúde, para que cada vez mais a população torne-se parceiro nosso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.